E aí, Manaus, For Honor, Kuzleks, salvamos! Que isso, bro? Porra, eu tô feliz para caralho, eu tava esperando esse jogo tanto, véi, tanto, 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 tanto! Muito, muito, muito. Nossa, muito, 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 muito. Olha, olha essa cena, olha essa cena. Nossa, caralho, olha esse jogo, Kuzão! Meu Deus! Vai, Dredd, aquele esquema, mano. Aquele esquema, então, Kuzão, mata todo mundo. Vocês são muito mais rápidos que eu, por quê? Você é inútil. Olha o meu tamanho, filho, eu sou uma criancinha. Tem que segurar o shift, como é que corre? Segurando shift? É, né? Shift. Tá. Vai, Dredd, eu vou pra C. Vai, vai pra C, eu mantenho a B aqui. Eu quero ir pra treta, vamos, Dreddinho. Vambora, Kuzão. Come os caras, vai. Tem TK, hein, pra Kuzão. Tem TK nesse jogo? Ó, o cara já tá aqui, ó. Come ele, come ele. Ai! Kuzão, pera. Vai, Dredd, vai, Dredd. Eita, porra, o que é isso que ele fez? Eu tomei, mano. Tomei também. Quando você toma dano de dois caras ao mesmo tempo, ou toma muito dano, você tem o revenge. É tipo, você ganha um boost de vida e de dano. Dei TK no amiguinho. Caralho, mano. Você aprendeu os botões já, filho? Já. Para de fugir, o seu céu. Ai, caralho! Caralho! Tô fodeu, mano. Fodeu, mano. Tomaram muito dano aqui, velho. Tive que recuar. Como é que recupera a vida? Tem algum esquema? Capturando uma bandeira. Caralho, velho. Esse maluco é muito foda, mano. Ele dá uns atacão, velho. Ah, o filho da puta, de novo eu vou morrer pra... Mano, eu acho muito a pé essa porra. É muito quebrada, é muito quebrada. Muito quebrada. Esse bagulho de revenge não faz sentido nenhum, mano. O cara tá apanhando e daí vira um Jesus do lado. Ah, não faz sentido nenhum. Ele tá apanhando. Segura o botão direito pra permanecer morto. Como é que é esse negócio aí? É pra deixar reviver. Ah, tá. Bom, reaparecer agora. Nesse mapa aqui, a treta é na B, mano. Alguém quer lá na C pegar? A gente tá ganhando, velho. A gente tá com dois pontos. A B, a gente tá segurando. Não, mano. Nós é a laranja. Ah, a gente é a laranja. Ah, que pinto. Como é que revive o amiguinho? Left control? Como é que revive o amiguinho? É o B, é o B. B? Caralho, eu tô me perdendo muito com as cores, velho. Puta, que pariu. O cara me deu uma... Eu tô me perdendo por causa da cor, mano. Caralho, é muito estranho, tipo, o laranja ser o aliado, tá ligado? Vambora. Pegar esses minions aqui, merda. Ué, pega ele. Tá quase morto, pô. Você perdeu a zona C. Tá, pegaram a C, atraiu a gente. É nosso. Pega a B, pega a B. A B é nossa, a B é nossa. Como é que levantou o amiguinho? Na B, na B, ajuda na B, ajuda na B, ajuda na B, ajuda na B. Tem ele, tem ele, tem ele. Ah, eu tô toda hora batendo os amiguinhos, velho. Tem dois aqui comigo, mano. Ah, e de novo esse cara ativa essa porra. Por que que eu não ganho essa merda? É só se você tomar muito dano. Pegamos um aqui. Matei um filho da puta. Pegou a C, a C é nossa. Boa, caralho. Vamos aí, time. A C não é nossa, não. Não. A C não é nossa? Só a B é nossa. Não. Porra, é só voltar, mano. Sobe aí. Ai, caralho. Porra, mano. Eu não pego esse negócio aí, esse super ataque aí. É que aparece embaixo pra você apertar. Acho que é B que aparece pra você apertar. Deixa eu ver, eu tô atindo o Drizzy aqui enquanto isso. Nossa, os caras dominaram a B, mano. A C é nossa, é isso? Isso, mas eles pegaram a B. A gente tem que matar os minions. Caralho, mano. É muito tenso esse jogo, velho. Eu vou ficar na C, mano. Então, senão a gente tá fodido. Toda hora perdemos todas. Perdemos todas. Perdemos todas. Ah, mano. Toda hora, gente. Mano, a gente tem que jogar junto, viado. É, vamos junto. Vamos junto. Vamos junto. Não tem como não. Toda hora os caras pegam em três a gente, caralho. Eu acabei de spawnar. Vamos na C? Vamos na C? Calma, é que eu não spawnei ainda não. Segura. Então tá. A C é nossa aqui por enquanto. Eu tô com o Bat Spence aqui. Vambora. Pô, já é a primeira batalha pra pegar uns caras bolados. Não, eu spawnei agora. Vai, bora junto na B. Tem cara na ponte da C aí. Ah, legal aquilo ali. Beleza, entendi. Vambora, tem que pegar aqui, ó. Tá subindo mais um cara. Tá subindo mais um cara na C. Tá subindo mais um cara na C. Tá, eu tô na B aqui. Eu tô na beirada da B aqui. Nosso exército chegou. Vou tentar matar uns minions. Tá ajudando a C, mano. Tem três aqui, mano. Tô, vou aí, vou aí, vou aí. Pera aí. Ai, ai. Tem um aqui que tá me pegando, velho. Deixa eu ver se consigo chegar aí rapidão. Ah, não dá, mano. Toda hora põe sozinho nessa porra. A gente tem que escolher os alvos, mano. Beleza. Caramba, o cara bate muito, filha da puta. Aí, ó. Mano, toda hora, velho. Caralho. Pera. Matei, filha da puta. Executado aí. Alguém me levanta aí? Alguém me levanta? Eu tô perto de vocês aí. Tem que levantar, senão eu não renasço mais. O quê? Porque é a terceira vez que eu morri? Tô chegando aí. Nossa, mas tinha de cara aqui pra ti. Nem pode avisar. É um pau no cu. Eu não tava vendo o meu corpo. Eu tava vendo os caras. Vambora? A gente já respawnou na base? Vamo aí, Drizze. Ó, o cara tá tudo na C, mano. Dá pra ir na B. Então vamo, vai. Tem que matar os minions na B. Chegou um deles na B agora. Ah, mano. Esse cara quando ele chega batendo é foda, velho. Caralho. Nossa, que fita da puta do caralho. É nosso. Ele tá voltando. Ele corre e volta, esse cuzão. Mas fica pra trás do minion, certo? Ó, as costas, as costas, as costas. Ó, nas costas. Ó, nas costas deles. Aí daí. Boa. Pegou? Segurou? Tamo com dois. Ó, agora morrer já era, hein, mano. Não morre. Tá. Ó, o cara correndo. Ó, o cara correndo. Ah, certeza que ele vai ativar aquele mega golpe dele daqui a pouco, ó. Boa, caralho. Boa, Drizze. Nossa, isso foi muito lindo. Ó, tem mais um na B aqui. Pegar ele. Vamo pegar ele. Vamo pegar ele. Correu, correu, correu. Tá, então come os minions. Ele voltou, ele voltou, Drizze. Calma aí que eu vim pegar um cara aqui atrás. Ó, tem dois no patinho. Dois no patinho. Come ele, come ele. Vai, vai, vai. Nossa. Nossa. Deixa ele correr, deixa ele correr. A C a gente perdeu, hein. Vai ficar atrás do C. Meu Deus. Agora eu peguei, véi. Fudeu, fudeu. Fudeu. Volta, Fati. Volta, volta. Recuei, recuei. Vai ficar, mano. O estéreo vai ficar de novo, véi. Toda parte de cima vai ficar. Puta. Checou dois aqui em um dos nossos, mano. Eu vou ter que correr, véi. Vai dar merda isso aqui. Puta que pariu. Eu tô fãs demais, véi. Mano, era o estéreo, não. É o gordão. Ih, fudeu, mano. Tomei no cu. Oi. Nossa senhora barbaria. Conseguiu olhar? É, acabei de receber aqui, véi. Quem voltou? O cara voltou, véi. Ah, não. Só ele tá vivo. O Batispenza. Perdemos? Mano. Essa foi a derrota mais divertida da minha vida. Eu tô muito feliz. O que, cara? Esse jogo é muito bom. Nossa, como esse jogo é bom, véi.